Olá, gente! Não estou fazendo nada, nem tem motivo para essa live. Só quis fazer para dar um oi. Oi, como vocês estão? Estou em casa de bobeira, fazendo nada, e vocês estão acordados meia-noite e vinte e dois, numa segunda, que no caso já é terça, por quê? Hein? Gente, aqui, a bailarina mais bonita do mundo entrou aqui na minha live, o Hannah LeFontes. Pode entrar aí, gente. Uma foda do mundo. Meu Deus do céu, essa barriga me deixa triste. Não entra, não. Não entra no perfil dela, não, que é me deixa triste, essa barriga. Rafinha, BBB, BBB, eu só falo disso. Eu só falo de BBB, gente. Só falo de BBB o tempo todo, meu Deus. Inclusive, eu vou já ligar meu Globoplay para ver o jogo da discórdia de hoje, que eu não vi, não me conta nada. Por favor, não me conta nada, que eu odeio spoiler das coisas. E eu estou louca para ver o que aconteceu hoje. Nossa, gente. Fiquei sabendo que o jogo da discórdia foi ótimo. Poxa, a Luana falou que são 11 horas ainda. Como? Onde do Brasil você está? Ah, esse esmalte aqui, eu não sei o nome também. É um da Revlon. É um azul da Revlon. Nossa, Rafinha, eu estou com muita vontade de ver, porque eu vi lá no Twitter que a galera falou que deu uma breve treta. Deu um breve desentendimento lá e eu estou louca para ver. Jesus Cristo. Meu Deus do céu, eu estou com muita vontade de ver. Essa edição está com os jogos da discórdia maravilhosos, eu estou achando. Nossa, incrível. Acho que são jogos da discórdia que a galera não pode, tipo, não pode não se comprometer, sabe? Eles sempre dão um jeito, né, de não se comprometer, mas... Mas, tipo, na maioria dos casos eles estão falando mesmo. Porque também não dá muito, né? Que eu acho maravilhoso. Olha, falaram aqui, hablas em espanhol. Olá, eu sou Ana, eu não falo espanhol, mas eu estou tentando falar com vocês, porque eu estou tentando falar com vocês. Olha, Tiago falou, esse final de semana vai ter encontro do trio do pop? Espero que sim. Na verdade, a Gleicinha está no Acre por enquanto, mas o Mamute chegou hoje. Acho que ela volta ainda essa semana e nos encontraremos. Boa noite, Brasília. O Victor falou... Ó, falaram pra mim que... Estou indo. Falaram aqui pra mim que... Quê? Eu estava fingindo que eu estava falando espanhol. Do norte para cima não é horário de verão, ó. Magiozal falou... Eu estou fazendo uma live. Olha, meu pai, está aí. Olá, papito. Meu pai está no cinema, gente. Está ótimo o seu espanhol. Falaram aqui, Lady Nina. Gente, eu não sei falar espanhol, não. Eu estava zoando. Pelo amor de Deus. Eu não sei falar espanhol. Estou inventando aqui. Eu falo assim. Marmude. Eu falo espanhol. Muito. E eu sei... O quê? Muito bem. Muito bem. Eu falo muito bem. Eu sou... Espanhola. Espanhola. Está vendo, gente? Eu sei falar espanhol. Só não vê quem não quer. Eu sei falar espanhol. Joel Mamodos falou... Joel Mamodos falou... Boa noite. Olá. Está vendo? Olá. Buenas noches. Como estão? Ó. Deixa eu ver aqui. Cadê meu pai aqui na live? Aqui é o meu pai. Aqui é o meu pai. O meu pai na live. Eu falo espanhol. Eu falo espanhol. Muito bueno. E aí, papai? Papai, a gente está comendo. Fala para a mamãe que papai está comendo. Aqui, Jorginho. Está comendo o padrão? Hã? A gente está comendo o padrão, né? Eu não vou falar o nome não, sabe o quê? Porque ela não me dá nada. Você está comendo o padrão? Hã? Está comendo o padrão? É. Aquele, aquele da freguesia. Eu sei qual é. Eu não vou falar o nome porque ela não dá nada para a gente. Ninguém é obrigado a ficar estudando as coisas, não. Não, eu fiz propaganda dela na casa. Ela não me deu nada. Só me deu um cajou guente. Ué, mas é isso que ela pende. O que ela vai te dar? Joiablo Castellano também. Eu sei hablar espanhol. Vamos falar lá. Com Jolis. Com ele? Como você está? Como você está, meu bem? Eu estou bem, meu papi. Olha quem está aqui na nossa casa. Vem logo. Marmudex. Tudo bem? Ai, derrubei meu celular, meu Deus. Sabe quem a gente encontrou lá no filme? Roberto Carlos. O cantor? Mentira. É? O cantor é o jogador de futebol. Tem jogador de futebol que é Roberto Carlos. É José Carlos Araújo. Que é o... É o... É o cantor. Na Clara, tem um fã seu aqui, na Clara. Hã? Tem um fã seu aqui. Dá oi. Oi! Estamos na live. Eu sigo tua prima no Insta. Ei, vem pra cá. E aí, Marmude? Cadê o primo? Está aí? Está aqui. Bora pra pra praia amanhã. Bora pra praia. Já arrumei já meu fio dental. E esse dente aí, Marmude? Ele nasceu com esse dente. Nasci com ele. Calma, cara. Calma. Está muito claro. Bem natural. Eu tenho que botar aparelho nesse dente. Algum dentista que está aí na live quer botar aparelho no meu dente? Deixa eu falar aqui. Anderson do 2908. Eles só botam um nome assim difícil, né? De falar. Já anotei. Antônio, qual será a sua próxima novela? Eu nunca fiz nenhuma. Ah, a Raul perguntou. Ana, como se fala Rímel? Filha? Rímel. A tua mãe está acordada? Rímel. Eu falo Rímel. É Rímel que fala. Mamãe! Eu também falo muito espanhol. Nós falamos... Nós falamos espanhol. E nós amamos... Nós falamos espanhol. Nós falamos muito. Todo muito. Amamos muito bem. A Dani está lá live. Fala, gente. Fala, gente. Fala, gente. Meu sonho falar com a Dani. Eu falo espanhol. Tu fala espanhol? Olha, eu, Samir, falo. Ana, fiz pipoca doce. Deu para passar. Olha, quem me ensinou a fazer pipoca doce foi o Doda. E aí... Eu que ensinei. Eu reensinei para você. Fala. Mas ela não me deu crédito. Fala para a mamãe. Falei sim. O Roberto Carlos... O Roberto Carlos e o Erasmo Carlos estavam lá no filme. Estavam lá no cinema. Assistindo com a gente. Eles estavam chorando. Ai, papai. Você é muito engraçado. Minha mãe está vendo. Ela ouviu. Oi, Yasmini. Ah? Minha mãe está vendo. Ela te ouviu. Tá bom. Shwad. Aquele que tem o nome de refrigerante aí? Shwad. Não é? Ana, fiz sua pipoca aí. A outra. Raíssa falou. Doda. Jorginho, tem uma menina aqui, ó. Chamada Fernanda Oliveira. Ela falou que te ama. Uma pessoa te ama, moleque. Quem me ama? Uma pessoa aqui, ó. Obrigado, pessoa que me ama. Quem é a pessoa? Doda, eu te amo. Oliveira. Deixa eu ler o nome dela, pô. Vou dar o crédito pra ela. Fernando Oliveira. Fernando Oliveira. Obrigado, te amo. Vem direct. Vem cá, vem cá. Teve uma aqui que eu disse que eu fiz pipoca. Pipoca maravilhosa. Jéssica falou. Jéssica, já inventei. É Jess. Pipoca maravilhosa. Eu que inventei. Ana, queimei a pipoca. Ô, meu Deus. Bela, você consegue. Tenta de novo. Paulinho falou. Ana, fiz a pipoca e amei. O segredo da pipoca é não desiste. Bela, se queimou é porque não mexeu tanto. Então, mexa mais na próxima. Não pode parar de mexer. Quando começar a estourar, tem que mexer muito. Sem parar, né, Ana Clara? Lindos. É assim que você fala, amigo. Eu sou internacional. Eu sei falar espanhol. Eu me que amo, Jorge. Como é tu que amas? É, ele amo. Ele amo o que fala. Chegou a nossa poliglota. Essa aí fala até mandarim. Então, não vale. Sai daí, você. Doda, você tá fazendo muito sucesso. Todo mundo tá falando aqui, ó. Doda. Ei, Doda. Papito, papito, papito. Ei, Doda. Doda, linda. Tá bom, Rafinha. Tá bom. Tu viu? Olha o Rafinha aí, papai. Papai. O Rafinha tá aí na live. Dá oi pra ele. Tá, pode tirar. Beijo todos. Joiabla espanhol. Tu ouviu o que eu disse? Não. Ele tá suco. Ei, tu ouviu o que eu disse? Tu ouviu o que eu disse? Não. Com certeza, não. Eu falei, papai, o Rafinha está na live. Dá oi pra ele. Tudo dê tchau. Rafinha, Rafinha. Joiabla é muito otário. Joiabla. É um estudo de eu e você. Rafinha, você é muito otário. Otário. Você torceu para outro. Pegou rancor aqui, hein. Ele vai me xingar. Voltou na concorrência, não corre. Lanço de Túlio. O Rafinha botou aqui. Ele vai me xingar. Ele até sabia. Tá vendo? Olha, eu vou ver... Beijo. Vou ver... Rafinha. Rafinha, três centímetros durinho. Tchau. Segura ele, gente. O que que tínhamos? Te amo, Rafinha. Beijo. Volta pra casa. Beijo, Rafa. Meu Deus. Gente, perdão. É. Tá, desculpa, viu? A ideia não era essa. Não acho que não dá. A bateria da minha faculdade me deu oi. Oi, gente. Um beijo pra vocês. Amanhã tem festa da minha faculdade. Ai, que saudade. Meu Deus. Eu não posso. Vou trabalhar, gente. Não, graças a Deus. Não tô reclamando, não. Mas que eu queria. Eu queria. Mateus! Beijo, amigo. Querido. Gente, estou muito feliz que vocês fizeram a pipoca, viu? Com esse feedback. Acabei de notar que eu tô com um pijama podre. Por isso que eu não tenho vocação. Pede pra ela fazer o risoto. Ela faz um risoto, ela arrebenta. Eu não tenho vocação pra ser blogueira. Que eu apareci com o pijama aqui todo ferrado. Olha. É. Pipoca. Todos que fizeram pipoca. Adorei que vocês fizeram. Amei. Arrasaram. Olha. Vives Novaes falou. Ana, quero conhecer você pessoalmente. Não vamos perder essa oportunidade. Teremos muitas oportunidades. Fique tranquila. Um dia vai acontecer. Nos encontraremos. Eu fiz a pipoca. A mandaram aqui. Ana, me manda um beijo. Me manda um abraço. Manda abraços e beijos para todos. Calma aí que caiu alguma coisa aqui na minha água. Tô tentando tirar. Consegui. Consegui. Amigo, eu não posso falar contigo que eu fico lembrando toda hora. Girls. Girls in the house. Aí não sai nunca mais essa música na minha cabeça. Gente, todo mundo já viu Girls in the house no YouTube? Se vocês ainda não viram, entrem no YouTube e escrevam. Girls in the house. É uma série muito maravilhosa. Tem no YouTube. E aí vocês vão se apaixonar e vocês vão entender muitos memes da internet. Tá? Só isso que eu digo para vocês. Silvana mandou. Quero fazer a pipoca. Onde tem a receita? Silvana, eu fiz a receita no meu story. Agora já fui embora. Mas qualquer coisa depois eu faço um destaque. Daí eu coloco para vocês. Que aí vocês fazem lá. Até hoje eu estou recebendo mensagem da pipoca. O pessoal que está fazendo. Adorei. Muito legal o que vocês estão fazendo. Leca, underline scp, falou. Ana, você não fala com nós. Eu falo com vocês. Estou falando com vocês. Estou falando. Parem de ser doidos. Jesse Cabelo, underline enzo, falou. Ana, está gordinha. Eu sei. Eu já falei isso, né? Que eu estou gordinha. Eu estou constantemente gordinha. Eu estou sempre gordinha. Eu estou sempre do mesmo... Da mesma maneira. Tu entendeu? Não faço dieta no malho. Fica difícil. Gente, eu vou embora. Tá? Porque já são menos de 37. Eu quero ver o Big Brother. Então, ó. Um beijo para vocês. Fiquem com Jesus. E a gente vai se falando. É... Constantemente. Tá? Beijos. Beijos.